e para terminar a terça-feira falei vou terminar com chave de ouro sei que é gostoso para caramba ele quero Ficuíba o cheiro vem aqui ó tô sentindo brinde você merece esse Nimo ó aí sim hein que top olha o capricho vamos ver o que veio nesse Nimo olha caramba tô louco hein aí sim mandaram para mim o Kit Kat mano nossa aí sim obrigado hein Japão Emily não vai escudir tá detonando tudo hein caraca mano tô de bola véi esse daqui é top para caramba vou provar ele ó só cheirinho ó ele tem mais ou menos uns 15 centímetros eu vou aproveitar que tá bem quentinho apesar de eu já comerei mais frio porque tinha pedido dois comi um deixei a metade do outro que eu comecei a jogar depois eu fui experimentar frio mesmo assim tava bom molho de alho dele é o molho da casa que isso é muito bom até banguello consegue morrer isso aqui muito macia carne e o bora para quem não conhece no Vice Food que é na Avenida Inocência africana Cuba vou ficar por aqui pessoal perguntar aproveitar aqui o lanche coloca aqui embaixo se você gosta de churrasco gregos e esse aqui no pão sírio cheio de carne desse tamanho tá apenas 11 reais agora se você for pedir na sua casa porque eles entregam aí tem o valor do frete experimenta esse aqui no pão sírio depois você me fala eu fico por aqui nesse vídeo você não segue o perfil segue para mais vídeos junto